E olha só, aqueles contribuintes que possuem débitos tributários com a Receita Federal já podem aderir ao programa de autorregularização incentivada de tributos. Eu converso agora com o Nilson Lima, ele vai explicar como é que funciona, como é que esse contribuinte pode resolver e sanar essa dívida, esse débito. E aí pode separar também, para explicar para a gente, que serve tanto para a pessoa física como para a empresa também. Exatamente. Somente as pessoas jurídicas que fazem parte do Simples Nacional não têm direito. Então não abrange as empresas do Simples Nacional. Mas aquela pessoa física ou aquela empresa que deixou de declarar, de prestar uma informação à Receita Federal e que poderia ser alcançado por um lançamento tributário, essas pessoas têm a oportunidade agora, de forma espontânea, de retificar a declaração, de retificar a contabilidade e um valor apurado aí, esse contribuinte pode pagar sem multa de mora, sem multa de ofício e sem juros. Somente os juros incidentes da parcela remanescente para o pagamento do restante do débito. Mas assim, de uma forma geral, esse contribuinte tem a oportunidade de se autorregularizar. Daí o nome, autorregularização incentivada. E aí segue o prazo, começou no dia 5 e vai até o primeiro dia a abrir. Mas não é mentira não, né? A pessoa vai lá, faz esse irregularismo. Agora assim, quem não fizer isso, tem alguma penalidade? Quem não vai lá, não, vou deixar para lá. Tem algum tipo de penalidade? Esse contribuinte estará sujeito às fiscalizações da Receita Federal, ao lançamento através de auto de infração, notificação do lançamento, multa de até 75%, juros de mora e com parcelamento bem menos amistoso do que esse que está sendo previsto. Na verdade, é um incentivo da Receita Federal para que o contribuinte possa manter-se de forma regular com a Receita Federal, poder ter acesso à certidão. Se presta serviço a um órgão público, por exemplo, não pode receber o recurso se não tiver uma certidão. O contribuinte que entre no programa de regularização, a partir do momento que ele faz o requerimento no portal eletrônico da Receita Federal, o ECAQ, aquele débito, até ser analisado, fica com a exigibilidade suspensa. Ou seja, o contribuinte, nesse intervalo, mesmo que venha a ser indefinido no futuro, ele ainda terá acesso à certidão de quitação de tributos. Ou seja, é melhor correr contra o tempo, porque o prazo já está começando aí, abril chega já batendo a porta. E lembrando que esse programa, ele foi, através da lei criado, através da lei 14.740, que foi sancionada em novembro de 2023. Muito obrigada pelas informações. Espero que vocês aí, que estão assistindo, vamos correr contra o relógio, porque o primeiro dia de abril já está batendo a porta, né? É o suficiente, mas não deixe para o último dia do prazo, né? Muito obrigada, Nilson. Segue no estúdio.